Muito obrigada por tudo, a gente às vezes nem merece tanto, né? Mas eu quero agradecer de coração a cada um que está participando aqui conosco nesse aniversário. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei não, é raro nesse negócio aqui. É 29, né? É 29. Eu acho que é 29. É 29. Olha só aquela igreja, hein? Estou falando para. Hã? Estou com a Alex. Estou, olha. Você não viu, eu estou com a conhecer. Nossa! Ela já falou aqui, né? Como é que é que você falou, mãe? O quê? Como é que você falou aí no sapadão? Vai sapadão. Vai sapadão. Fala alto, mãe. Fala alto. Fala, mãe. Vai sapadão. É longa, é longa. Está pulando, é trago um caminhão lá na Bahia. Estão, só. Acheque. Olha o tamanho do prato. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Deus te abençoe você. Vamos! Muito alegria. Muito alegria, filha. Deus abençoe sempre. Olha lá. A senhora. Muito obrigada. Um prazer ter a senhora aqui conosco. Vamos lá e vem. Gratidão a Deus pela sua presença, tá? Que Jesus dê muita saúde a sua. É isso que a gente deseja de todo o coração. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, grande tratamento, que tenha muitos anos de vida. Amém. Que venha muitos anos ainda pra morar aqui. 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 Só Deus sabe, né? Amém. A gente tá muito feliz. O aniversário da senhora vai ter um presente com nós. Que Deus. Ele tá com a senhora aqui, irmã. Que amor. Vem, Marcinho. Muito alegre. Quer gostar mesmo? Você falar pra ela. Um discurso. Muito bom. Ah, não. Só Deus sabe, né? Hã? Boa filha. Parabéns. Muitos anos de vida. Eu me abençoe. Tô muito feliz da senhora poder ter vindo, né? Uhum. Quem sabe a senhora vem de novo ano que vem. Eu tô feliz de estar vindo com vocês. Graças a Deus. Isso é muito importante. A senhora tá feliz aí. Eu também. Feliz demais. Feliz, né? Aham. Tá. Feliz, amiga. Eeei. 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 Eeee. Obrigado.